Oi gente, eu sou a Lumarinho e eu hoje trouxe pra você no nosso antes e depois dessa semana o Family Room. A gente já fala Family Room porque é o lugar onde a família fica mais tempo, né? Então assim, normalmente nessas salas de TV, vamos dizer assim, a gente tem que ter sofás confortáveis e eles tinham ali, mas eram sofás escuros que não tinham detalhe nenhum. Então eu abusei de mantas mais claras, almofadas mais claras pra dar aquele frescor no ambiente. Gente, fiz também um cantinho pro café, porque assim, todo mundo gosta de um cafezinho, mas um cantinho charmoso e eu tinha que usar o que tava ali. Então eu peguei um móvel que tava na garagem, coloquei ali, colocamos umas xícaras fofas, uns chocolatinhos, ficou muito charmoso. E do outro lado, eu também tinha um espaço super grande e achei também uma outra mesinha lá. Aí eu coloquei, eu acho que também era escrivaninha, mas eu fiz ali um bar. Olha que legal! Plantas embaixo, com samambaias e tudo mais. Assim, luz, gente, a luz dando um brilhozinho naqueles copos de cristal e nas bebidas, ficou assim um lugar fofo, sabe? Fica assim essas cores, essa luz fica muito gostoso de ficar. Agora, o mais interessante que você pode usar essa ideia pra você foi a mesa de centro. A mesa de centro que tinha nessa casa, ela não era tão ampla, né? Tão grande pra aquele espaço todo. Então a gente pegou uma mesa alta que tinha lá e colocamos, então, cortamos os pés e ela ficou uma mesa quadradona, perfeita pra aquele espaço. E olha, deu pra eu colocar um monte de detalhes, livros, velhinhas, plantinhas, pra ficar um ambiente ainda mais gostoso.